A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 25 versículos 31 a 46 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Quando o Filho do Homem vier em sua glória acompanhado de todos os anjos Então se assentará em seu trono glorioso Todos os povos da terra serão reunidos diante dele E ele separará uns dos outros assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita Vinde benditos de meu pai, recebei como herança o reino que meu pai vos preparou desde a criação do mundo Pois eu estava com fome e me destes de comer Eu estava com sede e me destes de beber Eu era estrangeiro e me recebestes em casa Eu estava nu e me vestistes Eu estava doente e cuidastes de mim Eu estava na prisão e fostes me visitar Então os justos lhe perguntarão Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer Com sede te demos de beber Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa E sem roupa e te vestimos Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar Então o rei lhes responderá Em verdade eu vos digo Que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos Foi a mim que o fizestes Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda Afastai-vos de mim, malditos E de para o fogo eterno Preparado para o diabo e para os seus anjos Pois eu estava com fome e me destes de comer Eu estava com sede e me destes de beber Eu era estrangeiro e me recebestes em casa Eu estava nu e me vestistes Eu estava doente e na prisão e me vestistes Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar E responderão também eles, Senhor Quando foi que te vimos com fome ou com sede Como estrangeiro Ou nu, doente ou preso e não te servimos Então o rei lhes responderá Em verdade eu vos digo Todas as vezes que não fizestes isso A um desses pequeninos Foi a mim que não o fizestes Portanto, estes irão para o castigo eterno Enquanto os justos irão para a vida eterna Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs A prova final de nossa existência A prova final da humanidade Já tem aí as perguntas que vão cair E dá para nós nos prepararmos com tempo Para viver na caridade Tudo aquilo que fizermos ao próximo É a Jesus que estamos fazendo Hoje é a festa de Cristo Rei do Universo E Jesus é Rei Quando com a sua presença Ele governa E ele julga Todas as realidades do mundo inteiro E julga através da única coisa Que vai passar para a eternidade Que é a caridade Nós queremos pedir a Jesus No dia de hoje Neste domingo Que trabalhe em nosso coração A sensibilidade Para olharmos ao nosso redor E que ninguém passe em vão Ao nosso lado Mas todos sejam De verdade amados Acolhidos E valorizados É palavra de vida eterna Amém